Traço rinhas a pensar, cedinhas, barras, barras Achas que sim as rimas, trago minhas raças Palavras são amelhadas como espinha Menos capas, atento a quem destacas Sento estapas, meu reto, nunca foi para mentes fracas Mentes estacas no dreto, uma noite em 500 passas Não sei se estavas a ver, que aqui cabas pra ser Nunca foste na qualidade, com as pagas pra ser E não escarro a perder, com mais pra ser Do que o golpe a aprender, e mais focado Com a qualquer terceiro, e tu Com o cu mais aperto, mas só se arrender Esqueci, vou para a terra, o meu top Sempre vai desaparecer, Nidro Oh man, o DC de shotgun Entretido, volto quando acabar o beat no meu ballpoint Tu não duvidei, eu volto tanto Convencido, que hoje a morte é sorte grande Já nem sei se, por estar a léguas Se o homem é um peixe Se puja a regra, não me apanham nem que eu deixe Se a foda a régua, na medida que me aceite Tipo a ver tréguas entre água e azeite Falso em jeito, mas sempre com certeza Um galo só sente o peito, quando está quente na mesa Suezo tem respeito, mano eu entro de cabeça Não confundo feitos, com efeito de surpresa Nunca fui o tal, mas sei que nunca mudo Já dizia ao palo, deito quase tudo Não há com palo, quando o leite é quase pura Assim com palo, na chicampal Como é que noito dá frutos? Nem preciso, credo se já foda Sem stress nesta track, porque o roto risca a tona Eu fico-me pela folha, flow-se roto Dicas em que foi isca a solta, bro Se ouve por ser sus limpo à volta Como se tivesse outra escolha Só mais um beat Só mais um beat Só mais um beat Pô, pô